Rapaz, o assunto é só. Cuida, menino. Resultadozinho da caçada. Agora esse daqui é o pai da mata, viu? Rapaz, já foi pego. O cabo assinou aqui, ó. E a unhazinha na ponta do rabo, rapaz. Cadê? Mostra aí. Unhazinha. Rapaz, é amolada também, viu, mano? Dá uns três pá, bota o bicho pra cá. Aí, Adalto. Ah, viu desse, Adalto? Manda o dinheiro. Solta. Tá, tá, tá? Solta, cuida. Solta. Que você sabe correr. Rapaz, sabe correr. Rapaz, esse vídeo me surpreendeu porque ele começou de um jeito que eu pensei, vai comer o tatu. Pegou na caçada ali, vai comer, porque já tava medindo, né? Já tava assim, gordinho, aquela coisa é o pai de todos, pai da mata, né? Falei, vai comer. Não vai soltar de jeito nenhum. E não é que soltaram, rapaz. Você vê como é que os caboclo tem consciência do negócio? Porque um bicho desse aí, o DNA desse bicho aí, na mata, rapaz, tem muito mais valor do que ele na panela, né? Cada fiotão que ele deixa no mundo, com a mesma genética dele, de um tatu galinha graúdo desse, é de um valor inestimável, né? O caçador consciente, ele tem esse negócio na cabeça, né, rapaz? Aí tem gente que reclama comigo, ah, você fica trazendo esses vídeos de caçador, mas rapaz, tem que trazer mesmo. Nesses estilos aí, tem que trazer, tem que enaltecer esses caboclo aí, pra aqueles que ainda caçam de forma errada, ver esses vídeos e se espelhar, não caçar da forma certa, né? Fazer da forma certinha, aos modos americanos, né? Porque tentar colocar na cabeça desses caras, pra eles deixarem de caçar, não adianta. Moço, tem lei contra isso. E os caras caçam? Não adianta nós falar nada aqui, eles não vão parar. Então que pelo menos caçem, com consciência, né? Com sabedoria, retirar só os machos mais velhos, mais miúdos, né? Deixar as fêmeas, os machos mais aprumados deixam, os fiotão deixam, né? Coisa boa, rapaz.